Vou construir um edifício no meio do seu deserto Pra ver se chego perto De ter sua atenção Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem tua atenção Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô te vendo e todo mundo achou mesmo que eu tô ficando cega Pode me chamar de louca Mas isso me faz bem Ouvir tua voz, te vi chegar Eu te abracei Sem te tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvir tua voz, te vi chegar Eu te abracei Sem te tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Pra te fazer tá perto Pra te fazer tá perto Pra te fazer tá perto Em qualquer situação Eu tô pintando a sua cara em cada rosto por este universo Ouvir Tua voz, Te vi chegar, eu Te abracei, sem Te tocar, eu tô ficando louca, mas isso Me faz bem, vou enfeitar Seu jardim com rosas de algodão, vou regar com lágrimas de sangue Sem Tua atenção, eu irei até o fim, mesmo sem ter direção Porque prometi pra mim, meus pés vão tocar Seu chão Vou construir um edifício no meio do Seu deserto Sem Tua atenção, eu irei até o fim